A Letícia Silva colocou isso aqui. E o professor que só lê slide, o que a gente faz? Eu vou falar isso aqui com muito cuidado, porque eu não quero ser antiético. Alguns professores, eles realmente têm essa didática de ler os slides. Então, assim, eles não ensinam propriamente dito. Eles ficam lendo slide e falando, repetindo aquilo que está no slide. O que acontece? Quando isso acontecer, o que você deve fazer? Não adianta, e aqui eu acabei de falar isso, não adianta brigar, mas que aula chata, mas que coisa, enfim. Isso não vai te dar nota. Entenda isso. Brigar não vai te dar nota. Reclamar não vai te dar a nota. Entendeu? Não adianta. Ah, professor, podemos fazer um movimento para tirar o professor? Cara, não sei, sabe? Não sei se essas coisas... Cara, eu sou contra isso, mas enfim. Estudantes e estudantes, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu acho que você deve fazer? O que eu acho que você deve fazer? Viu que o professor está só lendo slide? A coisa não está fluindo, está muito teórica? Você vai começar a ou ler, abstrair ele e ler, se você é uma pessoa de leitura. Tenta não se concentrar no que ele está fazendo, pega o slide e lê, ou se tiver o texto que foi passado, faz a leitura e vai fazendo anotação. Vai fazendo um resumo da anotação. É uma técnica que ajuda. Ou você se concentra nele lendo. Você pega e fica ouvindo, porque algumas pessoas são muito auditivas, elas ficam ouvindo e ficam anotando. Muitas pessoas pegam, às vezes chegam assim e falam para mim, Pô, Leandro, você está prestando atenção? Você fica com a cabeça baixa? Porque eu presto mais atenção ouvindo, muitas vezes. Então, assim, é difícil. Eu geralmente olho para quem está apresentando, o apresentador, o professor, quando eu estou pensando em alguma coisa. Eu viro para a pessoa e aí eu estou pensando em alguma coisa no que ela acabou de dizer. Mas geralmente eu presto mais atenção ouvindo. Pode ser, aí você pega seu caderno e vai fazendo anotação. É a melhor forma. Você tem que escolher uma dessas duas. Ou você lê o slide junto com ele. Aí você vai acompanhando junto com ele. Ele está lendo, você vai lendo junto e vai tomando as suas anotações. E pegando alguma coisa que ele fala. Geralmente, alguns professores lêem uma parte e ensinam outra. Lêem uma parte e ensinam outra. E aí você vai complementando com algum comentário que ele fizer. Complemente as coisas. Complemente. Sempre complemente as suas anotações. Porque isso ajuda a enriquecer e criar mais ligações de memória. Ligações mentais para a sua memorização. Ah, mas eu tenho sono. Aí, por exemplo. O professor está lendo, a aula está chata e eu fico com sono e não presto atenção. Aí é uma questão de você tornar o seu comportamento. Você procurar estar atento. Pessoal, eu já acabei de dizer. Não adianta. Ah, mas está chato, eu não estou aprendendo. A culpa não é minha. Você vai falar. Tudo bem, mas você tem que fazer a sua parte como aluno também. Não estou justificando o professor. Porque eu estou em uma linha muito tênue entre professores. Não quero ser antiético, como eu disse. E os alunos. Eu acho assim. Você precisa fazer a sua parte. Então, você está sentindo sono? Levanta, lava o rosto e volta. Volta e faz a anotação. Ah, está muito complicado. Levanta um pouquinho, presta atenção. Traz a sua mente de volta. Não deixa a sua mente ficar divagando. Isso é autorregulagem da sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Entendeu? Pega ali o professor que só está lendo o slide e vai fazendo as suas anotações que você vai aprender. Beleza, pessoal? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro o que eu disse? Coloque aqui para mim se ficou claro. O que vocês acham? Se vocês concordam. Se vocês não concordam. A opinião de vocês é livre. Desde que haja respeito, eu não bloqueio ninguém. Podem colocar as opiniões de vocês aqui ao vivo ou na gravação. Lembrando de clicar em gostei. E se inscrever e compartilhar este vídeo.